Bota dois rajadão pro alto aí porra, que ele chegou, DJ Juninho RG, é o Bala Com a Glock A mostrando pente, traje mete gala, corrente de ouro eu tô no faro das safadas Ela quer tomar botada, botada agressiva, provou uma vez tá com saudade da minha briga Ela quer tomar botada, botada agressiva, provou uma vez tá com saudade da minha briga Vem rebolando no colo do pai, se solta a garota se acaba na pica Sei que é do estalha que você se amarra, então sarra na Glock com pente de trinta Vem rebolando no colo do pai, se solta a garota se acaba na pica Sei que é do estalha que você se amarra, então sarra na Glock com pente de trinta Os amigos de Glock com pente de trinta, os amigos de Glock com pente de trinta Tirando o ponto, levanta a mão, joga a pistola, passeio Vai joga, 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 então joga pistola, então joga o B1 Com a Glock com pente de trinta, traz de minha tigala, corrente de ouro eu tô no faro da safada Ela quer tomar botada, botada agressiva, provou uma vez tá com saudade da minha pica Ela quer tomar botada, botada agressiva, provou uma vez tá com saudade da minha pica Então vem, vem rebolando no colo do pai, se solta a garota se acaba na pica Sei que é do estalha que você se amarra, então sarra na Glock com pente de trinta Vem, vem rebolando no colo do pai, se solta a garota se acaba na pica Sei que é do estalha que você se amarra, então sarra na Glock com pente de trinta Os amigos de Glock com pente de trinta, os amigos de Glock com pente de trinta Tira do colo, te levanta a mão, joga pistola, passiu, vai joga, 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 joga, então joga pistola, então joga o B1